Chega mais! Vai ter bolo, delicioso e incrível! Hummm! Medidas na descrição do vídeo! E aí gente goosa do Youtube! Hoje é dia de bolo fit, coco com cacau, sem açúcar, sem farinha e sem lactose, olha que maravilha! Então vamos pra receita! Taca no liquidificador, 6 ovos, 200ml de leite de coco integral, eu ainda pego e taco água dentro do vidrinho, dou uma chacoalhada e tiro aquele churinho que sobra, porque é caro né, a gente tem que economizar. Adicione 100ml de água, bata até misturar. Adicione aos poucos a uva passa. Eu uso cerca de uma xícara e meia, mas você pode usar duas se você gostar de bolos mais doces. Aproveitando que você tá aí coçando, você já deu like no meu vídeo e se inscreveu no meu canal? Hummm! Mesmo assim, se você quiser, você pode adicionar açúcar, mas eu acho desnecessário. Eita! É opcional adicionar tâmaras, eu gosto de colocar 4, porque eu gosto do saborzinho dela. Adiciono o cacau em pó, 1 quarto de xícara, cacau em pó alcalino. Se você não gosta muito, pode adicionar apenas uma colher de sopa. Bata até misturar. Nossa, que coisa linda, senhor. Já aproveita, vai pré-aquecendo o forno, coloca essa mistura maravilhosa num bô, numa tigela, numa cumbuca, sei lá. Em seguida, adicione 100 gramas de coco ralado, médio ou grosso, porque eu quero que o coco apareça dessa vez. É cacau com coco, né, queridinhos? Mistura daquele jeito. É opcional adicionar nozes, castanhas, damasco, uva-pasta, o que você quiser. O bolo é seu, você que escolhe. Em seguida, adiciono o fermento químico em pó, uma colher de sopa. Eu gosto de peneirar porque às vezes fica granos. Olha só como fica. Mistura suavemente. O fermento é uma colher de sopa rasa, tá? Não exagera. A minha forma é uma forma pra torta, diário 24. Eu adiciono papel manteiga porque eu tenho preguiça. Desculpa. Então eu coloco a massa aí, coloco nozes ou castanhas por cima, que também é opcional, e finalizo com coco ralado por cima pra dar aquele tchananã no meu bolinho. É um bolo frágil. Eu recomendo que use uma forma de fundo removível ou nem tire da forma, porque eu só tirei porque eu sou obrigado a fotografar. Leve para assar por cerca de 40, 45 minutos a 180 graus. Faça o teste do palito. Quando sair sequinho, tchananã, está pronto. Deixe esfriar pra consumir. Ou desenformar, sei lá. No meu canal tem outras receitas saudáveis, sem farinha, sem açúcar e blá blá blá, como também tem receitas normais, mas deliciosas. Então, até o próximo vídeo!